Eu queria cumprimentar você, o Peter e você, Joyce, pelo trabalho que vocês desenvolvem com os nossos elefantes e cumprimentar Elefante Voice. Vou fazer uma pequena apresentação do meu trabalho, do que eu faço aqui no Brasil. Sou um deputado federal ambientalista, que defendo as florestas, os recursos hídricos, as águas e, fundamentalmente, os nossos animais. Fui autor do Código do Estado de São Paulo de Proteção aos Animais, autor hoje do projeto de lei federal que institui o Código Nacional de Proteção Animal e sou coordenador de fauna do Congresso Nacional. Embora nós estejamos muito distantes, a nossa causa está muito próxima. Fico muito feliz em poder conversar com vocês e trocarmos ideias e reflexões a respeito, especificamente, dos nossos elefantes, que vocês têm dado um tratamento especial. Agora, gostaria de ouvir um pouquinho a respeito do trabalho que vocês desenvolvem no mundo, a respeito dos nossos elefantes e, depois, espero poder te passar algumas informações aqui do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada por todos os trabalhos que vocês estão fazendo no Brasil. Both Peter e eu foram tão empregados para aprender sobre todos os avançamentos que estão acontecendo no seu país. E, em muitas maneiras, parece que vocês estão bem ahead do muitos países na Europa, e, certamente, nos Estados Unidos, em termos de proteção dos elefantes no circo. E, em vez em quando, eu era 19, eu tive a oportunidade de estudar os elefantes na África. e eu trabalho agora por muitos anos estudando o comportamento deles no campo, também buscando o seu bem-estar e a conservação. Eu tenho sido parte do mais longo estudante de elefantes no mundo, o projeto de pesquisa Amboseli Elefante. E nós estudamos uma população no Parque Amboseli Nacional que está atualmente em cerca de 1,200 elefantes, em que cada elefante é conhecido individualmente e foi seguido, pelo menos aqueles que vivem tão longamente, por quase 40 anos. Então, baseado na estudo e estudos de nossos colegas, nós aprendemos, sabe, como são os elefantes sociais, como são inteligentes e, naquela base, tentando trabalhar ao redor do mundo para melhorar o bem-estar dos elefantes, tanto no campo e na captividade. Eu acho que isso talvez termina. Talvez você tenha algumas perguntas? Você pode estimar quantos elefantes nós temos no planeta hoje e como é que eles estão divididos? Os que estão no seu habitat natural e os que estão em cativeiro? Oh, there are, let me see, about 450,000 elephants, African elephants, in the wild. And I do not have the figure for African elephants in captivity. I could guess that there may be around 400,000,500 African elephants in captivity. For Asian elephants, 30,000 to 35,000 in the wild. And about half that number in captivity around the world. I was saying that, you know, there are many more Asian elephants in captivity than there are African elephants. Because, traditionally, Asian elephants have been captured for... Yes, they have been captured and used for 4,000 years. So, it has been a tradition. It's been a tradition in Asia to capture elephants. Quanto à caça, pergunta para ela, quais países que autorizam caça? I'm sure I have the answer to that, all the countries. I would have to look that up for you. Okay, I will... I won't... It's quite difficult to find out that figure, because it has to do with the national laws. I'm not sure how I find that out. A principal motivação da caça é o marfim ou tem outra finalidade? Well, it depends on which kind of hunting you're talking about. The legal... What we call hunting, I think of as legal sport hunting or trophy hunting. And then there is the illegal hunting, which is what we're referring to as poaching, which is used typically for the sale of ivory. The moment the numbers of elephants being killed in Africa to supply the illegal trade in ivory is killing over 30,000 elephants. Yeah, over 30,000 per year. And more than 30,000. So, this is just a sports activity like any other. It is sometimes argued that the money that they can raise from licenses can be used to benefit conservation. But that can be disputed. There is also some culling of elephants. Culling refers to removing elephants from a population because the managers feel there are too many. Well, you know, in the old days, that is before the ivory trade ban in 1989, they culled the elephants and used the tasks to sell ivory. They sold the ivory. Because of the dissatisfaction, the world was very unhappy with the culling of elephants. People were very unhappy with the culling of elephants. So, culling has been stopped for a few years and they are considering culling again in South Africa and in the Philippines. and they are doing it again, especially in South Africa. How do animals come to the circus in Brazil or in Latin America, if they have information? I don't know about the case of circuses. Under sightings, elephants would be permitted to be traded internationally as long as it's for primarily non-commercial purposes. I know it is difficult, but it is possible for zoos to import elephants. And there is very often a close relationship between zoos and circuses. I'm guessing that most of the elephants that you have in Brazil that were wild caught were done so before elephants were put in Appendix 1. I wanted to say to her the same thing. In Brazil, we already have seven British states, from 27 countries that have prohibited animals in circuses. We have a project today, in the Federal Government, that prohibits animals in circuses in all the Brazilian territory. I was the reporter of this matter in the Commission of Constituição and Justice, which is the last commission in which the project passed. Now they have to go to the plenary. The agreement that we have achieved is that animals in circuses will be removed eight years to be removed or to the zoologic or to the natural habitat. And we hope that in the beginning of the year, we will definitely approve this project and then we will have the total prohibition of animals being exhibited in circuses. The next fight we will be facing are people who have farms and pretend to have animals in their farms, like Michael Jackson had in the United States, their animals particulares. I hope that we can achieve this goal. And within the line of fauna, with certainty, the elephants are one of the animals that most call attention. We will remain in contact with you in order to be able to inform you about this legislation. Another important law that we have presented is the National Law of Bienestar Animal to help those animals that don't have any more conditions to return to the natural habitat. Can I just say that I really commend you with this fantastic effort that you have achieved already and that you hope to achieve? Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Can I ask what you think are the chances that it will get through the Brazilian Parliament? As chances são grandes. Nós vamos ter que trabalhar para convencer os líderes partidários de que indiquem um voto favorável a esse projeto de lei. E esse é o trabalho que eu pretendo exercer no início do ano que vem, quando iniciam os trabalhos legislativos. Sim, eu entendo. Eu acho que a Zunea também falou com você sobre a necessidade de pensar em frente, porque os zoos não são um lugar adequado para os elefantes, então nós precisamos pensar em onde eles podem ir. Bem, eu acho que é absolutamente horrível, e eu acho que você está certo de não acabar com os animais em certeza. Fico muito feliz com a participação da Joyce e você, Peter, agradecendo a nossa equipe aqui do Brasil. Eu me encontro aqui com a Zunea, com a Toni, com o Marcos, com a doutora Viviane, e esperamos estar juntos. Obrigada. Obrigada.